Bem-vinda. Bom dia, Paula. Um prazer estar aqui com você. Obrigada, Paola. A gente está vendo, principalmente hoje, olhando aqui para os mercados, bem cautelosos em relação a várias questões que estão pesando muito. Tem toda a questão lá fora ainda em definição do cenário eleitoral nos Estados Unidos. Tem também expectativa de CPI, mas teve China ainda também trazendo peso ainda sobre essa política de tolerância zero de Covid. E aqui no Brasil, toda a indefinição do cenário político ainda em relação à grande preocupação para os investidores. A gente está vendo em relação a não ter esses nomes definidos, pelo menos os principais indicados aos cargos ministeriais do candidato eleito do Lula. O mercado não gostou muito quando se falou ali no nome, num possível nome até de Fernando Haddad para a pasta da economia. Mas eu queria entender a sua visão em relação a todas essas incertezas, principalmente também em relação à questão de teto de gastos, que já tem aí a sinalização para fazer uma mudança para o ano que vem. Quais setores que você acha que são mais sensíveis e que podem demorar até para conseguir se recuperar diante desse pessimismo que muitos investidores trazem em relação a essas pautas políticas aqui internas? Pois é, Paula. Sabe que a minha maior surpresa nem é com esses nomes que estão sendo ventilados. É justamente com a reação do mercado. Porque nós, enquanto sociedade, basicamente entregamos um cheque em branco para o candidato Lula. Ele se elegeu sem ao menos apresentar um plano de governo. Nunca falou sobre quem seriam os nomes que ele colocaria em seu time. E toda essa demora é basicamente mais do mesmo. Se a gente for ver só para esse governo de transição, que é algo que vai durar poucos meses, já foram ventilados tantos nomes. E eu às vezes fico me perguntando, poxa vida, não tinha como escolher um cara que desse conta do recado? Precisa de tanta gente assim, né? Então, tudo isso realmente é muito surpreendente. Mas eu não diria que inesperado, dado como foi a campanha do candidato Lula até o momento. Como você bem pontuou, é um momento de muitas incertezas, né? Eu acho que principalmente setores que dependam mais de taxas de juros, que precisem de crédito para se alavancar. Empresas que estão muito alavancadas. Esses certamente são segmentos que vão sofrer, né? As ações já estão mostrando sinais negativos aí no curto prazo. E a principal razão é que, apesar da gente não saber nada sobre esse novo governo, não saber quem vai ser o time, quais vão ser os planos, a única coisa que a gente sabe é que eles vão furar o teto de gastos, né? E aí a gente está discutindo já números colossais. Começamos falando em 180 bilhões, já estamos falando em 200 bilhões. E aí, com governos irresponsáveis, né? Do ponto de vista fiscal, especialmente agora que nós temos um Banco Central independente no Brasil, a única coisa que a gente sabe é, gastando mais do que se arrecada, a inflação sobe. Com inflação elevada, cabe ao Banco Central subir taxa de juros para controlar esses indicadores de inflação. Então, inicialmente, a gente estava discutindo uma queda de Selic, eventualmente no primeiro semestre, agora de 2023, a discussão dos economistas era mais quando isso ia acontecer, e essa pode ser uma redução que, eventualmente, fique para um futuro mais longínquo, né? Então, ações de empresas alavancadas sofrem, e ações de empresas mais cíclicas, né? Como, por exemplo, construtoras, toda a parte do segmento imobiliário, que depende muito de crédito, são segmentos de muito longo prazo, estão sofrendo bastante, Paula. Eu acho que esse é um principal, assim, um panorama inicial que eu consigo te dar com as informações que a gente tem até agora. Com certeza. A gente vê, né, muita reação do mercado, né, Paula? Principalmente naquele dia, o papel de Petrobras, logo anunciando aquele resultado, né, de dividendos, aí vem o pedido para um bloqueio momentâneo, né, por enquanto ainda momentâneo, vamos dizer assim, do pagamento desses dividendos. A gente vê reação de outros papéis, né? Tem alguns papéis que acabam caindo, temos também o setor de educação cheio de possibilidades aí de esperança para um crescimento nessa gestão do governo do PT, mas eu sei que você acompanha de perto até a educação, queria entrar um pouco depois nessa pauta, mas a questão aí, que eu vejo muita preocupação ainda, principalmente aqui no chat, de perguntas, né, em relação como os investidores, né, devem reagir agora numa situação principalmente de um governo e ainda com essa questão, né, dessa âncora fiscal, toda essa PEC, inclusive a gente já falou, o Lula está lá em Brasília hoje para conversar tanto com o Arthur Lira quanto com o Pacheco para tentar viabilizar essa PEC aí de transição dos governos e não interromper o pagamento do auxílio, pagamento importante, claro, a gente sabe exatamente para essas pessoas, isso também está muito influenciado ao consumo, né, a gente fala muito sobre atacados aqui, sobre varejo, sobre educação, então eu queria trazer um pouco dessa pauta política hoje para entender mais a sua visão como que você, né, está trabalhando sobre esses setores especificamente diante desses cenários, né, a gente não tem ainda essa aprovação, mas tudo indica que pode ser que essa PEC deva sair para não ter esse rompimento aí no pagamento dos auxílios, né, a promessa de campanha dele, tem essa preocupação em relação ao rombo aí fiscal, enfim, em relação a como vai ser feito esse pagamento, mas por um outro lado também tem as empresas que se beneficiam disso, como que vocês aí estão trabalhando em relação a essas companhias, né, que possam acabar se beneficiando, inclusive do governo do PT? Legal. Então, sem dúvida essa questão dos auxílios, né, isso é muito importante para a população, né, mais de baixa renda, é um estímulo que cai na economia e que vai direto para consumo, né, ajuda principalmente aqueles segmentos que a gente chama de consumo não discricionário, aí eu estou falando de alimentos, medicamentos, né, combustíveis, tudo que as pessoas precisam consumir ali, que não dá para postergar muito, então isso sem dúvida ajuda, mas eu também acho importante pontuar aqui, Paula, que na economia às vezes a gente precisa separar um pouco os ânimos da questão política, né, às vezes entre o que a gente acha que seria o ideal e o possível ou o que está acontecendo, né, e a questão econômica. Por que eu estou dizendo isso? Na economia, pequenas mudanças levam muito tempo para chegar na ponta final, né, então, por exemplo, tem alguns estudos mais na parte de política monetária, né, de que, por exemplo, quando o Banco Central mexe na taxa de juros, seja para cima ou para baixo, leva algo assim como de seis a oito meses para a gente começar a ver o impacto na economia real, né, então são coisas muito lentas. E do lado positivo, nós temos uma série de reformas que foram feitas nos últimos dois anos, então foram sementinhas boas que foram plantadas e que vão ter um carrego positivo aí por algum tempo. Então, a gente tem uma tendência positiva aí, de curto a médio prazo, vamos colocar assim. Isso deveria ajudar as empresas de múltiplos setores, na minha visão. E aí, só para dar alguns números, né, por exemplo, nós estamos com recorde de pessoas empregadas no Brasil, né, estamos com mais de 100 milhões de pessoas recebendo salários aí. Isso sobe, né, a renda disponível para consumo, ajuda as companhias. A parte de inflação, que o mundo ainda sofre muito, né, aqui no Brasil a inflação já está sob controle, né, alguns ajustes que foram feitos, principalmente na questão de tributação de combustíveis. Nós tivemos indicadores de deflação, né, então estamos aí com algo como 7% de IPCA acumulado aí nos últimos 12 meses. Ainda é alto, mas é muito abaixo do que estava acontecendo, né. Eu estava ouvindo agora, por exemplo, o call da construtora Cury, eles disseram que a parte de cimento, por exemplo, que foi o principal ofensor de margem, já mostra uma estabilidade, e existem alguns insumos que já mostram até decréscimo de preço, então ele estava dando exemplos como esquadrias. E isso a gente vê no nosso dia a dia também, não só enquanto empresa, mas enquanto consumidor, quando vai lá no supermercado comprar alguma coisa. Então eu acho que essa parte de consumo, ela vinha mostrando uma certa recuperação, e eu acho que vai seguir nessa tendência. Eu hoje, enquanto analista, estou muito mais preocupada com o tema micro de cada companhia, do que com esses calls temáticos, né, que às vezes um pensamento assim, num primeiro nível, parecem óbvios, né, por exemplo, ah, o PT historicamente foi o pai do FIES, logo empresas de educação vão ser boas, o PT foi o pai do Minha Casa Minha Vida, né, que virou Casa Verde Amarela, logo vai ser bom para a habitação popular. Eu acho que essas análises às vezes elas são rasas, e a gente precisa estar muito mais concentrado na empresa, a empresa podem ter oportunidades, dentro de setores que às vezes não são tão óbvios, mas de empresas que estão em ótima forma, estão com balanço leve, né, não estão sofrendo tanto com despesas financeiras, agora que os juros podem ficar mais elevados por mais tempo, empresas que tenham boa capacidade de precificação para não perder margem para a inflação, Paula. Então, a minha análise hoje, mais do que nunca, ela está muito mais olhando o micro, o ativo específico. Inclusive, Paola, eu acompanho, gente, vou aqui fazer propaganda para a Paola, acompanhe as redes sociais da Paola, muito boas, por sinal, o Instagram aí da Paola, sempre com grandes conteúdos, parabéns, viu, Paola? Muito bons mesmo os seus conteúdos, quem não segue, está perdendo tempo aí, dicas importantes, paola.m.melo, melo com dois Ls aí, sempre trazendo, tem várias informações importantes aqui, que eu sempre, né, já vou até, eu vou vendo os posts da Paola, e vou anotando para depois a gente falar, mas tem vários pontos que eu queria falar, mas um deles, ainda voltando em relação à Petrobras, que foi um que você falou muito bem, gostaria que você falasse aqui, será que a distribuição de dividendos pode sangrar a empresa, né, conforme a gente viu aí que aconteceu, essa questão muito colocada aí, de bloqueio dos dividendos, por essa preocupação, né, de não fazer um reinvestimento dentro da companhia, e você explicou muito bem, gostaria até que você pudesse compartilhar aqui com o nosso público agora, né, o quanto isso realmente se pode ou não pode acabar prejudicando o crescimento da empresa, fazer os pagamentos dos dividendos. Pois é, Paula, eu acho legal a gente falar sobre esse assunto, né, porque existe muito desconhecimento, né, então, em primeiro lugar, o que eu acho importante pontuar, todas as empresas de capital aberto, elas têm um conselho de administração, além da gestão, né, dos executivos da companhia. A principal missão do conselho de administração é zelar pelo futuro da companhia, né, porque o executivo, ele está muito focado no dia a dia, e ele vai se concentrar naquelas atividades que maximizem a rentabilidade que ele tem, estou dizendo do bônus pessoal mesmo dele. Então, se ele tem uma meta de expandir lucro, pode ser que ele tome decisões que maximizem o lucro daquele ano em prol do lucro de anos futuros. E aí entra o conselho para definir as diretrizes corretas e falar o que pode, o que não pode ser feito, né. Então, a Petrobras, sendo uma empresa de capital aberto, ela tem um conselho de administração atuante, né, historicamente, ela distribui dividendos sempre que tem um excedente de caixa, eles têm uma fórmula para calcular isso, né, então, eles olham o resultado excedente que a companhia teve, o plano de investimentos que ele tem para os próximos anos e o caixa excedente, um percentual disso, é distribuído. Por lei, no mínimo, 25% dos resultados das companhias precisam ser distribuídos para os acionistas. Por que isso acontece? Essa é uma forma de remunerar o capital que o acionista colocou naquela companhia. Assim como, quando um credor vai lá e empresta um dinheiro para a companhia, a remuneração que ele recebe os juros, o acionista não tem uma remuneração garantida, então, nos anos de prejuízo, ele recebe zero e nos anos bons, ele precisa ter algum retorno, né? Como é que esse dinheiro foi parar na companhia? Seja num IPO, quando a gente compra as ações de uma companhia, seja num follow-on, quando essas companhias fazem captações adicionais, toda vez que a gente diz que a oferta é primária, ela está indo parar no caixa da companhia para novos investimentos que vão gerar novas linhas de receita. Então, Paula, eu acho importante pontuar aqui que muita gente não sabe disso, né? Como que surge o dividendo, né? Se a gente pegar um demonstrativo contábil de uma companhia, na primeira linha lá vai ter a receita, né? Receita é basicamente todas as vendas que uma companhia fez ali para os seus clientes, os seus produtos ou serviços. É o dinheiro que entrou na companhia. E aí existe uma hierarquia de como as coisas precisam ser remuneradas, né? Primeira coisa que você remunera são os seus fornecedores, né? Pessoas que forneceram insumos ou prestaram serviços para que aquelas vendas fossem impossíveis. Elas remuneram os seus funcionários. Elas têm despesas com vendas, né? Então, quanto elas gastam para trazer esses clientes para dentro? Elas possuem despesas que são impostos, né? Que elas pagam em todas as esferas aqui do nosso país, estadual, né? Municipal, federal. Elas possuem despesas financeiras, então, precisou tomar uma dívida para financiar um investimento maior, para financiar uma exposição ali, né? No ciclo de caixa, de capital de giro. Tem que remunerar essas despesas. Se der certo de pagar todas essas pessoas que eu listei aqui, eventualmente, sobra o lucro. E eu digo eventualmente porque a Petrobras foi uma empresa que passou muito tempo dando prejuízo, né? Se sobrar o lucro, 25% distribui para os acionistas no mínimo, os outros 75% ficam na empresa. A menos que o conselho, que é aquele órgão que eu disse no conselho, capaz de zelar pelo futuro dessa companhia, por sua perenidade aí no longo prazo, a menos que ele diga e fale, olha, realmente, nós não temos como empregar esse capital aqui. Em vez de deixar esse dinheiro aqui aplicado no CDI, é melhor devolver para o acionista. Se ele estiver muito feliz com a empresa, ele compra mais ações da companhia no mercado e as ações sobem. Se ele achar que tem outra melhor alocação para o recurso, ele faz outra coisa com esse dinheiro. Então, é basicamente isso, Paula. Eu acho que é bastante simples de entender, né? Às vezes, essas coisas são ventiladas de uma forma que parece que está tendo alguma coisa escusa, né? Então, eu acho muito importante pontuar que só paga dividendo uma empresa que está extremamente saudável, né? Isso tem a ver com o vigor financeiro dela, de como ela executa bem suas atividades para mais do que investir no seu negócio, mas para, inclusive, remunerar os seus acionistas de uma maneira adequada. Então, é isso. Maravilha, Paula. Antes de eu trazer o Marco aqui que tem perguntas também, só repetindo, o pessoal aqui no chat alojando bastante a análise, o Tiago está perguntando. Falou tudo, perfeito, exatamente isso, BMC News, parabéns, né? Pela conversa, é isso que falta, pessoas coerentes que falam a verdade sobre o mercado. Onde encontram a Paola nas redes sociais? Está aí, gente, o Instagram da Paola é arroba paola.m.melo com dois L's. Está devendo almoço também, viu, Paola? Não vai sair barato, não. Estou brincando. Deixa eu trazer o Marco aqui. Vamos marcar, vamos marcar o almoço, com certeza. Na verdade, quem tem que pagar é ele, né, Paola? Vamos falar a verdade, né? Isso aí, um cavaleiro, né, Marco? É, né, claro, né? Dependendo do Marco Saravalo, vai ser um cafezinho, daquele que sobrou de ontem na garrafa térmica. mal chegou, né? Já recebeu a conta, né? Bom dia, Paola, tudo bom? Bom dia, Marco. Bem, e você? Tudo ótimo. O, Paula, continuando nesse, nesse papo em relação à Petrobras, que tipo de recado, que tipo de preocupações que a gente, o investidor, principalmente individual, pessoa física, porque eu falo o seguinte, o governo, não importa o governo, daqui a cinco anos, dez anos, vinte anos, caso não tenha uma privatização, ele não vai vender as ações da Petrobras, vai continuar sendo as ações da Petrobras. A gente pode escolher, a gente pode escolher se a gente vai querer montar posição, diminuir posição, deixar de ser acionista, escolher outros papéis, mas que tipo de preocupação que a gente precisa ter nesse momento, como a gente está falando assim, dividendos. é algo relativamente simples, a empresa gerou caixa, deu lucro, você pega uma parcela do lucro, decide distribuir, o resto reinveste, vai pagar dívida e o percentual vai para o acionista, levar para o acionista. Mas esses conceitos básicos, talvez a gente esteja revendo na Petrobras, nesse momento, será que vai para o acionista, não vai, enfim, mas qual é esse tipo de preocupação? Tentando traduzir um pouco do dia a dia de vocês, na gestão, que vocês fazem para o fundo, mas para tomar a decisão aqui na pessoa física, o que a gente precisa fazer, o que tipo de informação que a gente precisa acompanhar ou de preocupação que a gente precisa ter nesse momento em relação à Petrobras, como a gente já está vendo na própria oscilação dos papéis em Bolsa, recentemente. Legal, Marco. Então, eu acho que o governo, a União, no caso, sendo o maior acionista da Petrobras, eles são os maiores beneficiários de que essa empresa esteja na sua melhor forma, porque existiram muitos anos aí no passado nos quais a Petrobras deu prejuízo. E aí, o que vai sair de dividendo ali é zero, nada, e 30% de nada continua sendo nada, então, é maravilhoso que essa empresa pague dividendos, a União recebe esses recursos e pode reinvestir em outras áreas que ela julgue mais adequada para a sociedade. Enquanto acionistas, o que nós precisamos ficar muito atentos, isso vale para a Petrobras, vale para qualquer outra companhia que a gente invista, até eventualmente se a gente for sócio de uma companhia de capital fechado, por exemplo, que são as tais distribuições disfarçadas de dividendos. Por que isso é um problema? Porque os dividendos são repartidos igualmente um acionista àquela fração de dividendos. as distribuições disfarçadas elas beneficiam um único agente. Do que eu estou falando aqui, Marco? Por exemplo, se essa companhia fez uma aquisição, ela comprou um negócio e a gente sempre tem que ficar atento se essas transações são feitas, número um, a valor de mercado, né? Então, uma empresa comprou outra, poxa, ela pagou um valuation que está muito fora da média, né? Então, vamos pensar uma Petrobras que negocia ali nem três vezes lucro, né? Vamos pensar que ela compra uma outra companhia que ela paga 30 vezes lucro. Poxa, acende uma luz vermelha ali, né? Você fala, por que ela está comprando no segmento privado uma companhia por um valuation tão mais alto do que o mercado paga por ela mesma, né? Aí a gente vai para o segundo ponto. Não foi feita a valor de mercado? Não. Quem é o dono dessa empresa? Quem recebeu esse recurso, né? E aí, às vezes, a gente vai chegar em coisas que a gente não gostaria de saber. Outras coisas, aluguéis de imóveis, né? Isso é coisa muito comum. Antigamente, por exemplo, empresas de varejo, o dono vendia suas ações no mercado e ficava com os imóveis. E aí, ele alugava os imóveis dele na física para a companhia que agora era uma companhia de capital aberto. Aí, você via lá quanto custa um aluguel de um determinado supermercado em tal região. Você falava, 10 mil reais. pô, mas aquele supermercado paga 30 mil reais para o dono. Então, quem está sendo beneficiado? Só o antigo dono, né? Então, esses são assuntos que acendam uma luz amarela, às vezes, vermelha já na largada. E isso foi o que aconteceu com a Petrobras muito no passado, né? Seja com aquisições que foram muito esquisitas, seja para ajustar a inflação de uma maneira muito errada, né? Então, energia é um componente muito grande dentro dos cálculos de inflação, porque energia está basicamente em tudo, né? Então, se eu preciso transportar um insumo da fábrica para um outro produtor, do produtor para o cliente, né? Existe combustível em tudo, né? Frete é parte do preço de qualquer bem na economia. Então, uma forma, às vezes, quando a inflação está muito elevada, isso foi feito, por exemplo, no governo Dilma, você abaixa artificialmente o preço dos combustíveis. Se o preço que a Petrobras cobra não remunera o custo de produzir aquele bem, ela começa a operar com margem negativa. Margem negativa é prejuízo. Aí você fala, poxa, mas a companhia está se sacrificando em prol da sociedade. Mais ou menos, porque eu sempre brinco assim que a vaca leiteira morta não dá leite, né? Então, você precisa dosar isso para não matar a companhia, né? Então, isso funciona por um tempo, mas não é algo muito sustentável no longo prazo, Marco. Então, essas são as questões que a gente fica muito de olho aqui, enquanto analista, sempre basculhando, lendo as notinhas explicativas lá, principalmente essas questões de transações com partes relacionadas, porque é aí que podem surgir os problemas. Você quer fazer mais uma, Marco? Senão, eu vou aqui na minha consultoria. Pode continuar. Não, agora eu queria mudar, sair totalmente desse assunto. Você quer fazer sobre esse assunto ou não? Não, porque senão eu vou mudar aqui. Posso? Queria falar sobre PagMenos, na verdade, eu sei que a Paola acompanha aí o case também, PagMenos, a segunda maior rede de farmácias do país em número de lojas, divulgou esta semana, na verdade, o seu resultado, apresentou queda de 80% no lucro ajustado no terceiro trimestre, que foi muito impactada segundo o relatório por resultado financeiro e efeitos da incorporação da extra-farma. Queria entender um pouquinho da sua visão sobre os números apresentados, sobre este balanço, o Paola, e também depois a gente, a Débora até atualiza como está o case nesse momento, mas também falar um pouquinho mais além de PagMenos, também sobre os pares do setor. Tá. A PagMenos soltou um resultado que eu avaliei como bom, Paula, eles já começaram a entregar, integrar, perdão, as farmácias da extra-farma, mais ou menos 400 unidades que eles adquiriram um pouco mais de um ano atrás, então já estão começando a fazer algumas iniciativas, como por exemplo, integrar centros de distribuição das duas companhias, padronizar negociações com fornecedores, existe hoje uma grande oportunidade de subir a venda por loja da extra-farma para o patamar que existe na PagMenos, não sei se é coincidência ou não, mas hoje a extra-farma tem um faturamento por loja muito parecido com o que a PagMenos tinha lá na época do seu IPO, então mostra que eles já fizeram esse trabalho uma vez, que podem fazer mais uma vez, é o mesmo management que está lá e é super capaz de melhorar esses indicadores, o mercado tinha uma preocupação como o CAD demorou muito para aprovar esse deal, de que a extra-farma por ser uma companhia vendida, que a PagMenos ainda não podia assumir, tinha aquela equipe de gestão fazendo a transição ali, que essa empresa ia ficar meio sangrando até a época da integração, a verdade é que o EBITDA da extra-farma está muito perto dos patamares de break-even, o que deixa a gente muito animado de que qualquer melhoria que eles forem conseguindo implementar vai começar a contribuir para o resultado consolidado. Aí você pode me perguntar, fala, poxa, Paula, mas se tudo isso é tão bom, por que a ação cai? E aí eu acho que volto um pouco naquela temática que a gente estava conversando no início do nosso bate-papo aqui sobre empresas que estão mais alavancadas hoje, quando há uma incerteza se as taxas de juros vão ficar mais elevadas por mais tempo. E a PagMenos tomou dívida para fazer essa aquisição da extra-farma. Apesar do preço ter sido bom, foi equivalente a 1 milhão e 800 mil por loja, que é basicamente o que eles gastam para fazer organicamente. Então, acho que o valor foi atrativo, acelerou muito o plano de expansão, mas isso trouxe para dentro um volume de despesas financeiras considerável. Então, quando a gente olha lá, o top line está crescendo ali ao redor de 13%, se eu pegar expansão diária, mais do que está crescendo ali de vendas nas mesmas lojas. eles fizeram uma série de iniciativas reduzindo as despesas por loja, conseguiram cortar quase um funcionário por loja. Isso é bastante coisa, muito difícil num modelo que já é eficiente. Mas aí, quando a gente olha na última linha, boa parte desses ganhos acabam indo embora porque o serviço da dívida está custando mais. Então, um ano e meio atrás custava 2% de Selic e agora estamos falando de quase 14% mais o spread. Então, o curto prazo ficou um pouco mais desafiador, mas eu acho que ela é um veículo bem legal para pegar esses drivers de saúde, envelhecimento da população brasileira que acaba consumindo mais medicamentos, tem essa pitadinha de varejo que é um segmento que a gente gosta e num segmento não discricionário. Então, eu acho que é um nome legal para ter na carteira, defensivo, para passar esse tempo mais incerto e eu fiquei satisfeita com os resultados deles, Paula. Inclusive, Paula, eu estava até olhando aqui, não tinha visto os números divulgados, na verdade, eles não estão incluindo o desempenho da rede em julho que foi depois dessa incorporação exatamente, isso acaba que ainda não fez preço ainda exatamente nesse resultado, não teve resultado impactado em relação a essa junção. eles mostram os dois números como era só a PagMenos sozinha e com a inclusão da Extra Farma a partir da data que o CAD aprovou o deal, então a gente consegue fazer as contas de quanto ela trouxe de valor ou de problema para os mais pessimistas. Bom, manda uma olhada no papel, como você bem disse, porque foram bons resultados, mas está caindo e está caindo mesmo, a Débora já está aqui com o setor aberto para a gente, vamos dar uma olhada e depois a gente volta com a Paola. Fala, Débora. Zé, Paula, Paola, olha só, está aqui, PagMenos caiu no 0,70 agora, o papel está a 5,67, abriu a 5,66, tá? A queda no ano agora está sendo acumulada, no ano está sendo de 39,36%, depois dessa performance aqui dessa terça-feira, do pregão dessa quarta-feira, na verdade, não mais terça. E no mês, a gente está aí chegando quase no décimo dia do mês, 8,55% de queda, mas agora, nesse momento, está caindo 0,70, papel a 5,67, Paula. Voltando aqui então com a Paola, com o Marcos Saravalli, Marco, quer concluir alguma coisa em relação... O Paola, só insistir no assunto aqui, mas aquela pergunta assim, o ativo em si, Extra Farma, ele foi muito polêmico, na medida quando foi lançado será que faz sentido, não faz? E aquela pergunta assim, eu como leigo do setor, aproveitando essa consultoria, por que a outra empresa, antigo controlador, não conseguiu colocar de pé, não teve sucesso? E por que agora, PagMenos, tem expectativa de gerar sinergia, tornar rentável? Por que fez sentido para PagMenos colocar para dentro esse ativo? Uma pergunta de quem está olhando de fora, não nos detalhes. eu acho que o business de varejo, especialmente o farmacêutico, ele tem a margem muito apertada, e ele precisa girar muito para ser rentável, e a Extra Farma estava ali dentro do grupo Ultra, que tem foco ali em segmentos que são radicalmente distintos, eles gastaram bastante tempo, trouxeram executivos qualificados, mas existe uma curva de aprendizado, e ela não é desprezível, então, se a gente olhar, por exemplo, Raia e Drogazil, as principais que se juntaram e hoje são a maior rede do país, quando eles fizeram a fusão lá atrás, juntou-se duas companhias que sabiam exatamente o que eles estavam fazendo, que eram os maiores no principal mercado do país, que é São Paulo, e eles passaram dois anos tentando padronizar processos, unificar ali compras, definindo política de preço, programa de loyalty, como otimizar cada gôndola ali dentro da área de vendas, que é pequena, então são lojas que precisam ter uma performance elevadíssima, lojas com espaço diminuto, então você precisa escolher se vai ter mais o produto que gira, porque se o paciente entra lá com uma receita, com uma prescrição de três medicamentos, se aquela receita vai ficar retida e a farmácia não tem um determinado item, ele simplesmente desiste e não compra nada, ele vai para outra farmácia, então uma reposição de estoque que precisa ser altamente sofisticada, de acordo com cada cluster, que tem demandas diferentes, é diferente eu repor uma loja aqui no Itaim, repor uma em Guarulhos, repor uma outra no Mato Grosso do Sul, então precisa de muita automação, então eu acho que a Extra Farma ela colocou executivos novos, eles tinham que justificar aquele crescimento e eles começaram a abrir muita loja sem ter um modelo de negócio redondo e aí virou uma bola de neve, Marco, porque aí eles pilotar a expansão já custa muito caro, porque em geral você está escolhendo pontos, está com muitas despesas pré-operacionais para lojas que ainda não tem um faturamento de loja madura, ou seja, é pouca diluição, se você errar a mão ali, você está crescendo top line e está cada vez com mais prejuízos. E aí passado um tempo, se você errou o ponto, você vai ter que fechar aquela loja, então você carregou todas as despesas pré-operacionais e você nunca vai ter uma performance de faturamento de loja madura. E foi exatamente isso que aconteceu. Por que eu acredito que a PagMenos seja capaz de executar isso? Porque a PagMenos já cometeu esses erros, ela foi, é uma empresa ainda familiar, mas foi tocada exclusivamente pela família a maior parte da sua história, fizeram um plano de expansão que foi muito bem feito nas regiões core, então é uma empresa do Ceará, ali o mercado nordeste eles fizeram com maestria, mas quando eles começaram a entrar principalmente aqui no sudeste, eles escolhiam os pontos ruins, isso é natural, quando você entra no mercado novo você é o pato do mercado, e aí você erra uma vez, erra duas vezes, erra três vezes, aí você vai aprendendo qual que é o lado da avenida que as pessoas pegam quando elas vão para o trabalho ou quando voltam para casa, qual que é o lado do sol, o lado da sombra, por que que tem ruas que tem muito fluxo na semana, não tem no final de semana, então tudo isso tem uma curva de aprendizado, e a PagMenos errou muito quando veio aqui para São Paulo, e aí passaram dois anos abrindo loja no sudeste, depois passaram dois a três anos fechando muitas dessas lojas, e aí reconheceram que a família tinha ido até onde eles conseguiam, trouxeram um time mais especializado, especialmente nessa parte de expansão de lojas, para fazer esse processo de expansão novamente, mas com muito mais ciência, e essa foi a principal razão pela qual o IPO da PagMenos foi tão mal sucedido, porque aí eles vieram com uma proposta de, ó, vou levantar capital para fazer um plano de expansão, só que aí você olhava nos números, aí falava, pô, mas a empresa ela é especialista em fechar a loja, né, não em abrir loja, e agora eles reiniciaram o programa de expansão novo, agora com muito sucesso, e em paralelo com isso foram melhorando métricas, né, de receita por loja, diminuindo o custo de funcionários, aumentando margem bruta, né, com ajustes ali do mix, produtos de marca própria, então tá muito fresquinho, Marco, esse turnaround que eles fizeram dentro da própria PagMenos, é mais do mesmo, eles vão continuar fazendo exatamente o mesmo trabalho para a extrafarma. Tá certo, Paola, quero agradecer, sempre um prazer poder falar contigo, obrigada, até uma próxima. Obrigada, pessoal, ótimo dia para vocês. para vocês. E aí